Foram anunciadas hoje uma série de medidas para diminuir a burocracia nas empresas. As decisões saíram de uma reunião do Conselho Deliberativo do programa Bem Mais Simples Brasil. Acompanhar a era digital e reduzir custos, esses são os principais objetivos do decreto assinado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, que dispensa a autenticação dos livros contábeis pelas juntas comerciais. Agora, esses livros fiscais com os famosos carimbos não precisam mais existir fisicamente. Todo controle pode ser feito de forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital. Esse sistema informatiza os dados fiscais das empresas e contribuintes, dando mais agilidade aos processos. A medida deve gerar uma economia de quase 500 milhões de reais por ano, com a impressão e o transporte dos livros fiscais, por exemplo. Só com taxa são 333 milhões, gasto com impressão de livros 100 milhões, custo com aterramento, ou seja, depois tem que jogar fora, são mais 2 milhões. Custo de reciclagem, coisa de 500 mil e outros custos, 43 milhões, dando um total de 480 milhões, só com uma medida como essa mudando para o digital. Um outro decreto assinado pela Presidenta Dilma durante a reunião do Conselho Deliberativo do Programa Bem Mais Simples Brasil, criado justamente para reduzir a burocracia nos negócios, homologa a decisão do Mercosul de criar um sistema aduaneiro simplificado. A ideia é facilitar a entrada de micro e pequenas empresas no mercado internacional. É uma agenda que dialoga também com a retomada do crescimento, é uma agenda que dialoga com a geração de emprego. Nós apresentamos na semana retrasada uma agenda de reforma fiscal, que ela é central também para a retomada do crescimento e para a geração de emprego, e que precisa ser também encarada como decisiva e como estratégica para o Brasil.